Essa foi a nossa primeira vez andando aqui em Erechim, as especiais são muito duras A gente está andando agora com um pneu diferente, que não é o pneu de rally, que é o pneu ATR Ele é bem mais liso, então tem que prestar bastante mais atenção, principalmente na hora de tracionar O pneu destrói bastante e... Bom, mas foi muito divertido Bom que a gente conseguiu terminar essa primeira, agora vamos levando até o final e tentar ficar bem colocado para o campeonato